Asiada, bom dia, tamo junto, aqui é Pedro do Papacapim Hoje eu vou trazer um tema aí, muito importante, tem um parceiro aí que perguntou no meu WhatsApp porque ele comprou um passarinho muito bom e chegou na casa dele e entrou em muda Eu ponho esse passarinho aqui, Pico, é um passarinho muito bom, é um passarinho crônico vai fazer poucos dias que eu estou com ele Dois dias depois que ele chegou aqui ele já começou a cair pena ele está caindo pena, não entrou em muda ainda, ele está caindo pena mas não é aquela muda forte, é um caso, um repeno Por que acontece muito isso? Porque o passarinho quando ele está em uma casa, ou uma casa é mais quente ou mais fria não é a mesma temperatura Como eu peguei lá na casa do parceiro, ela era muito grande, é um lugar mais arejado Aqui na minha casa já é um lugar mais apertado, eu acho que um lugar mais quente e o clima é diferente, ele já começou a cair pena Acontece muito isso, as vezes você compra um passarinho muito bom, cantando muito chega em casa, ele não dá nada, dá uns cantinhos e depois para Você acha que é um passarinho que não presta, mas não é isso É o clima, as vezes o passarinho chega e continua no mesmo ritmo mas tem muitos que acontecem e dá aquela relaxada Esse passarinho aqui, Pico, como eu falei para vocês, é um passarinho crônico canta muito, quem conhece sabe que não precisa de fêmea para cantar ele canta desse jeito mesmo, é um passarinho muito bom Esse troféu aqui que vocês estão vendo, esse daqui foi com lapada Tem seis troféus aqui com lapada, esse passarinho aqui já tem troféu, Pico Eu estava pensando em puxar ele esses dias, mas como ele começou a cair pena aí eu já vou dar aquele descanso a ele, não vou estar puxando na rua vou estar dando um banho de sol, sol aqui na frente da minha casa e guardando ele não forçar o passarinho na rua, nem estar ouvindo outro cantando muito na rua perto Ele pode ouvir em casa, porque ele não vai estar vendo, ele pode estar escutando mas vendo, ele força mais Então eu vou dar um descanso a ele, deixei ele aqui em casa de boa e quando eu ver que ele não está caindo pena e essas penas que caiu já cresceu e ele está bonito, aí eu começo a puxar ele no torneio e se Deus quiser vou conseguir tirar troféu com ele, porque é um passarinho muito rápido canta muito, tem uma média muito boa de canto eu tenho certeza que quando ele for para o torneio, pode ser que não aconteça de tirar em primeira porque é muito difícil você puxar um passarinho e depois de um tempo dele parado sem ir para o torneio, já chega lá e tirar troféu é um pouco difícil, mas ele é um passarinho de muita ordem eu estou muito esperançoso de chegar e tirar logo pelo menos espero né lá para eu demorei um pouco para tirar troféu mas quando eu comecei a tirar com ele, já foi embora já tirei seis troféus, graças a Deus e estou com ele aí e lembrando a você, vai lá no lojão do Papacapim vou deixar na descrição do vídeo não esquece, 10% de desconto em tudo Pedro10, é o cupom de desconto, beleza? vamos que vamos rapaziada e é isso, quando você comprar um passarinho cantando muito não esquenta a cabeça com ele se ele parou de cantar na sua casa porque o passarinho, ele sempre dá aquela relaxada por quê? Porque o passarinho é o seguinte o clima de uma casa é diferente da outra, tá entendendo? às vezes o passarinho está em um lugar mais quente ou mais frio quando sai ele fica oscilando acontece muito isso de cair em perna esse passarinho aqui não esfria não ele também não para de cantar não eu nunca tive um Papacapim assim não vou mentir, eu já tive muito passarinho bom lá para o meu passarinho é muito bom mas ele não é que nesse não isso aqui não para, não para não ele pode mudar, ele pode... você sai com ele de manhã ele sai cantando, ele volta cantando não para ele passa o dia inteiro cantando dá aquela relaxada dá uma paradinha mas não para de cantar já é quase meio dia aqui quase meio dia, falta pouco e ele não parou e não carece da venda fêmea é um passarinho muito crônico e muito bom beleza rapaziada, tamo junto quem não for inscrito no canal já se inscreve no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve para todo mundo vão me desculpando um pouco aí podendo mandar o salve agora mas o próximo vídeo eu vou estar mandando para todo mundo, beleza? deixa aí nos comentários sua cidade, seu nome vamos que vamos esse daqui é pico é uma revelação que eu vou estar apresentando para vocês vocês já... tem alguns vídeos dele aí mas eu quero tirar troféu com ele vocês vão ver eu tirando troféu com esse passarinho é um passarinho muito bom Papacapim top muito bom, muita ordem, muita ordem tem um ali, ele está vendo de longe que não era nem que ele estava vendo e ele não para a fêmeazinha ali mas está muito longe ele viu a resta dela aqui então é isso aí rapaziada vamos que vamos todo mundo fica com Deus esse passarinho é aquele tipo de passarinho que não pode ver macho não pode ver fêmea ele é daquele jeito pode deixar ele quieto que ele canta, canta se eu vi uma fêmea que ele fica mais louco ainda do nada que eu estava com ele aqui deu para ele ver ali ele não tinha nem visto ela que é uma fêmeazinha que eu tenho aqui de... do outro passarinho meu ali e está na casa do meu amigo aqui na frente é o Chefe Checo então é isso aí rapaziada todo mundo fica com Deus já... convido a você que não é inscrito se inscreve no canal deixa esse like no vídeo e vem muito vídeo novo aí é... vai lá no lojão do Papa Capim compra lá que tem tudo que você quer para passarinho o seu Papa Capim tem tudo tem gaiola, tem ninho é... tem a banheirinha para dar banho tem o bebedouro tudo o Fertivite para foguear sua fêmea seu macho é isso aí rapaziada todo mundo fica com Deus e vamos que vamos o Fertivite